Salve galera! Beleza? Lorde Brian aqui com Red Dead Online. Hoje é sábado de carnaval. O carnaval está começando aí. Um carnaval diferente, um carnaval aí de quarentena. Mas aqui nós vamos comemorar aqui um pouquinho no bar aqui do Moonshine. É o único lugar aqui mais parecido com o carnaval que tem aqui no jogo. E esse aqui é o nosso bigodão aí. Está com uma pinta bonita, roupa nova. E vamos dançar aí uma dança desajeitada. Olha aí, tapa olho com pedra vermelha. Está bem da hora aí o personagem, o bigodão. Por que ele parou de dançar? Acho que tem que ficar segurando. Está aí, olha aí a dancinha do bigodão. E está aí, vamos agora fazer o que? Um floreio? Não dá para fazer floreio. Floreio é só quando está tocando o instrumento. Então hoje é carnaval. Estamos aqui no bar do Moonshine, porque eu vou dar uma passadinha aqui no Marcel. Meus status... Vamos comer aqui um amendoimzinho. O meu olho da morte está bem vazio ali. Está aqui. Olho da morte, isso aqui não enche não. Então eu vou ter que comer o meu filézão que eu trago comigo mesmo. Só assim mesmo para... Pronto, encheu. Vou ficar gordo assim. Então terminou a festa, o carnaval está rolando lá, mas o bigodão é trabalhador. E vamos chegar aqui no Marcel. E tem entrega para fazer, olha lá. Está pronto. 20 de 20, são 20 garrafas de Moonshine. E a gente vai entregar aqui para esse cara que paga 206. Esse paga só 131, porque esse aqui é o genérico. Ele recebe todos os sabores, mas ele paga menos. Esse aqui é específico, ele quer esse sabor que eu fiz. Então, vamos iniciar a missão aí de venda. E aí vem as recomendações do Marcel, hein? Ele que faz o Moonshine, ele tem muito zelo aí, tem orgulho do trabalho dele. Então é como se fosse um pai recomendando aí que a gente tome cuidado aí com o produto para não quebrar na viagem. Olha lá, rápido e inteiro, está bom? Então está aí, recomendação dele, o dia está amanhecendo, show de bola. A entrega é na cabana. Cabana é um lugarzinho que eu não gosto muito, das piores entregas é essa. Vamos lá, então. E eu vou com minha escopeta aqui e vou encher aqui o olho da morte também. Vamos embora. Cala a boca. Então vamos embora. Lembrando que entrega de Moonshine tem que ser com cuidado, porque as garrafas quebram. Se sair da estrada, então já era. E se você andar muito rápido aí, chacoalhando muito, dá dano. E tiro, então, é uma tragédia. Então, é uma entrega tensa. E se você perder uma garrafa, o valor que vão te pagar já cai muita coisa. Então, não é para perder nenhuma garrafa. Vamos em frente. A gente vai passar por batida policial, sempre rola. Esse nosso produto é ilegal. Então, a gente tem que contar um pouquinho com a sorte. Às vezes os policiais mandam a gente passar direto, não mandam parar. Algumas vezes eles mandam parar e não acham nada. E às vezes eles mandam parar e começam a atirar. E aí, normalmente o tiro pega no seu carregamento. Então, você tem uma escolha. Às vezes você pode começar a atirar dos policiais antes. Mas é uma escolha difícil de se fazer. É sempre jogando aí um pouquinho com a sorte. Vamos virar aqui, ó. Por enquanto, tudo certinho. A gente não teve nenhum dano na mercadoria. Ó, aqui tem um trilho do trem. Vamos reduzir. Para não dar dano. Pronto, passou. A ponte também é outro momento perigoso. A entrada na ponte e a saída da ponte. Às vezes, dá um solavanco muito grande. E tá ali na frente a batida policial. Olha lá. Vamos ver o que vai acontecer, hein. Olha ali o policial. Acho que vai dar para passar, galera. Pô, beleza. Liberado. Então, tá aí. Não mandaram parar. Show de bola. Então, seja lá para onde a gente está levando essa bebida. Vai ter carnaval lá, hein. Fiscalização. Passou batida aí. Não pararam minha carroça. E aqui, a gente já sai da estrada e vai começar a entrar num lugarzinho bem pantanoso. Com a estradinha bem estreita. Tendo que passar, inclusive, dentro de áreas alagadas. Olha aí. Deu um danozinho ali, galera. Vocês podem ver que aquela rodinha azul que tá bem no meio da tela ali, na parte de cima, abriu um espacinho ali. Ela era uma roda fechadinha. Agora ela tá com uma manchinha preta ali. Mas não é suficiente para diminuir o valor do pagamento. É um dano mínimo. Então, não tem problema. Olha aí. Tem jogadores aqui na área. Vamos torcer para os caras serem bacanas. E não estragar a minha entrega, né. Eu não me incomodo muito com jogadores que atiram em você quando você tá passando. Mas quando você tá fazendo entrega, aí eu acho muita sacanagem. Mas acho que não vai rolar isso, não. Olha aí. Atravessar essa parte aqui, ó. Vamos chegando, hein. As entregas são curtinhas. E aqui é a cabana. Lugar bem suspeito, hein. E tá entregue aí. Dinheirinho. XP. E não vai faltar bebida aqui nesse lugar, hein. Tá aí. Estamos aqui. Eu vou mudar o nome desse cavalo, galera. Eu vou tirar o nome que eu dei de John Marston. E eu vou chamar ele de Troncho. Porque eu não preciso nem explicar, né. Ele, como ele tem o bug da décima baia. Ele vive assim, Troncho. Eu tenho que ficar dando comida pra ele. Ficar bem. Senão, ele tá sempre Troncho. Tá aí, ó. Já ergueu a cabeça. Então, acho que Troncho é um nome legal. Troncho. Vamos chamar o Troncho. O Troncho é um cavalo bonito, galera. Eu lamento muito que ele tenha caído na décima baia. Que é a última baia do jogo. Infelizmente, só dá pra ter dez cavalos aqui. E eu já tenho dez. Então... É... E a última baia é bugada. Então, todo cavalo que fica lá... Fica com esse problema. E justamente um grande cavalo que é um Turcomeno. Esse aqui é um Turcomeno. É um cavalaço. E lindo, né. Bem avermelhado. É o cavalo mais vermelho que eu tenho. Se eu não me engano, ele ainda é mais vermelho do que o puro sangue árabe vermelho. Então... Vamos seguir aqui, galera. Bem, então, galera. Pra completar o vídeo aí, vamos fazer uma corrida de cavalo aí no modo multiplayer. A corrida vai ser aqui no Forte Wallace. Eu gosto desse circuito. Vamos ver em quantos competidores. Por enquanto, tem dezesseis aí pra correr. Coisa pra caramba. Um monte de jogador. Seis e dezesseis estão prontos. Vamos aguardando aqui, hein. Vou correr com o meu cavalo, o Norfolk Roadster, que eu chamo de Ragnarok. Ele é o meu melhor cavalo aí nos status. Então, vai ser ele que eu... Vai ser com ele que eu vou. Vamos ver se entra mais alguém, se sai. Na verdade, galera, tem seis. Dezesseis é a lotação da sala. Tem seis jogadores. Mas... Vamos ver se entra mais gente, hein. Começando aí, então. Corrida aí no Forte Wallace, hein. Tá, e o bigodão montou aí o Ragnarok. Cavalão, cavalão. Ele não é dos meus cavalos mais bonitos, mas é o dos melhores, hein. Começou valendo a arrancada boa já. Já arrancou bem. Larguei atrás, ó. E vamos buscar, hein. Vai, vai. Vai. Olha aí. Passando todo mundo, hein. Ah, não. Me atropelaram. Bem, galera, muita gente vai cair. Então, vamos atrás. Vamos correr atrás aí do prejuízo. Já comecei muito mal, hein. Tô em quinto. Vambora. Peguei aqui um revólver. Vou começar a atirar, galera. Atirar na galera que tá na frente. Começar com esse infeliz aqui. Pronto. Foi. Já tô em quarto, hein. Olho da morte. Vamos lá, Ragnarok. É contigo. Vinculou nível máximo o Ragnarok. Caramba, eu não tinha chegado ainda com ele no quarto, cara. Acabou de vincular nível máximo agora. Vambora. Então, Ragnarok agora tá com mais estamina ainda. Vamos que vamos, hein. Galera, já tô em terceiro, hein. E já tá dando pra ver os dois primeiros lá na frente. Se eu conseguir acertar tiro neles, eu vou pra primeiro, hein. Vamos em frente. Tá sem alcance ainda. Não adianta. Será que já dá? Já dá. O segundo lugar caiu. Agora eu sou o segundo lugar. Não morreu. Caiu. Sou o primeiro. Vambora, vambora, vambora. Vira, vira, vira. Vira, vira. Vamos, vamos, vamos. Ah, me acertaram. Faz parte, né. Eu tô acertando os outros. Os outros me acertam. Vambora. Caiu pra quinto. Quinto lugar de novo. Não. Vamos, 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 vamos. Corrida de recuperação. Quarto já. Ai. Tão me atirando, tão me atirando. Quarto, curva. Oh, derrapei, beleza. Curva fechadinha. Olha aí, já. Terceiro. Os dois primeiros já estão bem ali na minha frente, hein. Se eu pegar uma arma, eu já derrubo eles. O negócio que eu tô sem arma. Eles estão se matando, hein. Quem sabe um não mata o outro aí, eu sumo posição. Mas dá pra ultrapassar eles, hein. Olha aí, eles estão brigando. Passei. Passei. Tô em segundo. Esse cara é o que... Tá em primeiro. Vamos dar uma porrada nele. Porrada. Porrada bateu na pedra. Toma aí. Porrada. Olha aí. Aqui só passa um, amigão. Vamo, 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 vamo. Ele tá sem arma. Senão eu já tinha atirado em mim, hein. Vamo, vamo, vamo. Primeiraço aqui. Agora eu tenho um riflezão. Mas a linha de chegada já tá ali. Não vou nem... Vamo, 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 vamo. Foi. Ragnarok. Olha aí. O segundo lugar. Terceiro. Olha o quarto vindo ali. O quinto tá vindo também. O sexto lugar. É verdade, galera. Entrou mais gente no final. Olha aí. Sétimo. Oitavo. Tinha pelo menos oito pessoas correndo. Talvez tem até mais. Que às vezes não dá tempo de cruzar a linha, né. E é isso, galera. Primeiro lugar. Vamo ver o bigodão subindo no pódio aí com o Ragnarok. Cavalaço que eu tenho. Cavalo top. Da raça aí. Norfolk Roadster, galera. Tá aí ele. E o bigodão. Só o vencedor entra com o cavalo no pódio. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se inscrevam aí no canal. Ative o sininho. E até a próxima. Valeu. Feliz carnaval. E até a próxima.